Os Romeiros do Brasil Eu vi um grande exemplo Que fiquei emocionado No centro daquele altar Está o Cristo Senhor Com uma coloa de espinho Que reflete a grande dor Ao contemplar a imagem Logo então eu fui vendo O rosto lindo de Cristo Seu sangue santo recebo Olhei e fiquei surpreso A coroa ensanguentada Toda coberta de sangue Aquela paz e sagrada Na igreja da roseira Todos contemplam com fé A santa imagem de Deus O Cristo de Nazaré 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 E aí